Eu posso também, nas opções de ajustes verticais, salvar esse sinal que está aqui como um sinal de referência. Então o que eu faço? Eu clico em referência e eu vou salvar na minha memória a referência desse sinal para comparar futuramente com alguma outra. Então o que eu vou fazer? Vou salvar referência do CH1, essa que eu acabei de medir, essa onda quadrada de 5 kHz. Então estou salvando aqui esse sinal e agora eu posso tirar e ele está salvo na minha memória. Então se eu quiser agora pegar um outro sinal, comparar um sinal com um sinal da origem, por exemplo, eu tenho uma placa do iPhone, eu quero comparar um nível lógico de um ponto a outro. Eu posso ler uma placa, ler um ponto lógico, salvar como sinal de referência e depois medir com a minha placa ruim, colocar a minha placa ruim da mesma forma no sinal, que eu consiga compará-los, se eles são iguais. Então eu consigo aí fazer uma função bem legal, verificar se os meus sinais são compatíveis de uma placa com a outra. Essa é a opção bem legal que a gente tem também nos ajustes do vertical. Então nossa primeira aula hoje foi para falarmos sobre os ajustes do vertical, que são ajustes fundamentais para você trabalhar com o seu osciloscópio. Obrigado, até a próxima aula.